O Brasil e o mundo vivem um momento de pandemia assustador. A crise na saúde impacta diretamente a economia global e traz outras consequências graves. O que é pandemia? Uma doença que se espalha por várias partes do mundo de maneira simultânea. Lembrando, um dos casos mais graves da história é a pandemia de gripe espanhola que ocorreu entre 1918 e 1920. Mas não estamos aqui para desistir. Crises como a pandemia que vimos hoje nos traz grandes lições. Surgem líderes para a guerra e o Progressistas tem trabalhado em busca de soluções. Nossos parlamentares estão diariamente apresentando medidas relevantes para o combate à pandemia. Progressistas estão na linha de frente da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus da Câmara. Estão trabalhando, se dedicando, saindo de suas casas para defender o Brasil. E não só de olho na doença, estamos de olho na retomada econômica do Brasil. Estamos atentos aos profissionais da saúde, defendendo medidas que ajudam e amparam os brasileiros. Nossos parlamentares estão atuando com confiança, serenidade, conhecimento e firmeza. O Progressistas está focado e assumiu a responsabilidade de ajudar o Brasil com capacidade propositiva, solidariedade, confiança. É hora de pensar o Brasil e amparar todos os brasileiros. Progressistas. Trabalhando por soluções. Progressistas. 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 Progressistas.